Salve, salve galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. É o seguinte, vou ver se eu consigo fazer vários vídeos aí, tá ligado? Pelo menos um diário de alguma coisa, alguma notícia, alguma dica, que é o que eu mais gosto de fazer aqui no canal pra vocês, beleza? Então, irrelevante a isso, eu vou trazer aqui algumas dicas pra vocês de alguns jogos baratos. E uma dica, velho, na verdade, é isso mesmo, uma dica de duas pessoas no passado. A primeira foi o Neil Hayden e a segunda foi o Sérgio, que é o seguinte, o Geass of War lá no CD Case, esse tá custando, velho, R$13,49, ou seja, você vai pagar R$13 no Geass of War 4. Você pode comprar pra você, caso você queira, ou ele tem no Game Pass, né? Mas você pode comprar pra dar de presente pra um amigo, tá ligado? E, porra, velho, R$13 e pouquinho pra você dar de presente pra um amigo, um joguinho, um Geass of War 4, pra aquele amigo que não tem muita condição, eu acho que vale a pena, cara. E é um grande jogo, velho, eu gostei muito desse Geass of War, velho. Principalmente o modo horda, esses modos assim, velho, multiplayer e tal. Cara, ultimamente eu tinha jogado bastante, eu parei um pouco por causa da minha internet, que eu vou ver se eu consigo instalar a internet e volto a jogar. E quem tiver jogando e quiser me chamar pra jogar, a gente joga aí também, beleza? Então vamos lá. Então essa é a primeira dica, eu vou deixar o link na descrição aqui, na CD Case, Geass of War 4, do Neil Hayden e do Sérgio, tá ligado? Então se você queira mandar dica pra mim também, manda lá, manda no direct do Instagram, siga no Instagram, ou manda no grupo do Facebook, ou na página do Facebook, tá ligado? Que eu vou dar uma olhada, aí eu vou te dar os créditos da dica que você mandar pra mim, beleza? Então aqui agora eu vou separar pra vocês também aqui, algumas coisinhas que tá no precinho bem legal na Magazine Luiza. Então eu vou deixar o link na descrição pra vocês também, beleza? Eu não separei tudo, então eu recomendo vocês olharem no site lá, você pode achar alguma coisinha que te interessa. Mas eu separei algumas coisas aqui que eu acho interessante, que eu vi que o preço tá muito bom. Que é o Offenstein 2, que é um jogo relativamente novo, né, velho, deve ter o quê? Que é uns 5, 6 meses que ele saiu. Pra mim é novo, porque eu não joguei esse jogo ainda, e é um jogo que eu só jogaria campanha e depois eu encerraria, então eu não pagaria 200 reais nesse jogo. R$39,90, cara, tá muito barato pra um jogo desse nível, eu gosto muito de Offenstein, cara. Eu justamente recomendo o Offenstein 2, justamente por causa desses Offenstein aqui. Então se você ainda não pegou esse aqui na live, eu acho que também em mídia física é um preço muito bom, cara. Aqui são dois jogos, dois jogos por R$29,90, são Offenstein The Old Blood e Offenstein The New Order. Cara, muito pica esses jogos, velho, recomendo demais. É por isso até que eu recomendo também o Offenstein 2 por causa desses dois jogos aqui que são muito fodas. E aqui Star Wars também, está R$29,90 na Magazine Luiza, o outro está no Submarino, que é o Forza Horizon 7, Forza Horizon 7 não, Forza Motorsport 7 por R$50,39 e se eu não me engano, velho, não sei se eu tinha olhado aqui, ó, o frete dele tá grátis para quem é Prime, né, quem tem assinatura Prime, ou econômica, velho, R$9,99, o frete econômico aqui pra mim. Então pra você talvez possa estar esse valor também. Então, cara, tá valendo a pena também pra quem ainda não jogou Forza Motorsport 7, eu particularmente não gosto muito de Forza Motorsport, eu prefiro Forza Horizon, mas se você curte, tá num preço bem bacana também pra você pegar aí. E deixa eu ver qual é o outro aqui que eu separei, ah, é o Rise of the Tomb Raider, eu sei que tem, eu tô ligado que tem gente que só gosta de mídia física, velho, não adianta, ah, mas o jogo tá no Game Pass, ah, foda-se, eu quero mídia física pra me colecionar, eu quero mídia física pra me pegar, tá ligado? Então pra esse tipo de pessoas, eu acho que tá valendo muito a pena por esse valor aqui, cara, R$39,88, com também o frete de R$9,90, velho, R$9,99. Então vai sair num preço bem razoável, bem bacana, pelo tamanho do jogo, velho, esse jogo é muito foda, recomendo muito pra vocês jogarem também, pra quem ainda não jogou. Aqui é o site da CDQs que eu tava pesquisando, beleza, então é isso aí, eu vou deixar o link na descrição aí, deixa um comentário, deixa um like, assista todos os anúncios do vídeo e breve nós estamos aí de novo, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e fui!